Guerreiros em Debate Cheio, toca três lotada para ver essa classificação do Cruzeiro E eu avalio isso como uma coisa muito boa Porque por mais que seja uma semifinal De um campeonato bem, bem, né? Do nosso ruralzão A torcida tá engajada A torcida tá motivada E não é só uma vitória na Libertadores É o 100% na Libertadores É o único time do Brasil invicto É a vinda do Pedro Rocha São inúmeros fatores que têm motivado a gente E esse clima entre torcida, time Tá muito bacana Acho que a gente tem se iludido E ficado cada vez mais esperançoso E isso é muito importante, né? Manter uma... Acreditar no time, no caso, né? Eu acho que a torcida precisa disso Porque, pelo que parece, os jogadores já acreditam nele E o Mano Menezes, principalmente Pra partida de logo mais Eu, se eu pudesse escalar o Cruzeiro Eu pouparia alguns jogadores Daria sequência Se o Dodô tivesse bem, inclusive Daria mais uma sequência pra ele Diferente de muitos que falaram Que ele foi mal Na quarta-feira Eu não acho Ele é o nosso lateral reserva atualmente E ele pegou uma bomba, né? Pra jogar uma Libertadores E eu achei que foi bem seguro No finalzinho ali Depois que tomou o cartão amarelo Meio que a coisa desandou Mas aí o Egídio entrou e pronto E eu queria ver o David começar jogando hoje Com o Thiago Neves no banco, claro Porque o Marquinhos Gabriel Ele tem sido muito importante Mas... E, claro, ele é o nosso titular atualmente Até pelos conceitos do Mano Por tudo que o Mano prega Toda a hierarquia, né? O David tem se lesionado O Marquinhos Gabriel entrou Jogou bem Então a posição atualmente é dele Mas o David é um cara Que eu tenho muita esperança E que eu acho que pode sim Ser uma peça importantíssima Pro restante dessa temporada E você, torcedor? Faltando aí algumas horas pro jogo Como é que você escalaria o Cruzeiro? Fala pra gente Tudo que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira Dezenove horas Ao vivo No Guerreiros em Debate Glude Música 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 Música